Ei, irmão Zhang. O quê? Soube que andou tendo problemas ao pesquisar o caminho verdadeiro. Tive mesmo, é. Tentaram me enganar, me atrapalhar, me ameaçar e me persuadir, e ainda me perseguiram sem parar. Parece que tentaram várias coisas. Quem foi? Quem foi? Os fariseus modernos. Fariseus modernos? Espere aí, como assim? Para explicar isso, temos que começar desde o pastor Tang, na nossa igreja. Quando ele soube que eu acreditava em Deus Todo-Poderoso, ele ia até minha casa dia sim, dia não, como se fosse um repórter. Repórter de notícias? Um dia, eu estava cantando um hino em casa. Estou diante de Deus de novo aqui e vejo sua bela face. Estou diante de Deus de novo aqui o meu passado errante eu deixei pra trás. Aleluia! Estou diante de Deus de novo aqui sua palavra me regozija e alegra por sua graça. Toc, 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 toc! O que é isso? Alguém batendo a porta. Quem? Abri a porta e olhei. Ah, lá estava pastor Tang e mais três colaboradores. Irmão Zhang, soube que o pessoal da Relâmpago do Oriente veio ver você. Você aceitou a Relâmpago do Oriente? Exigindo uma confissão pública. Pastor Tang, andei lendo muitas palavras de Deus Todo-Poderoso e descobri que elas são a verdade, elas têm autoridade e poder. Correto. E expõem e julgam a corrupção da humanidade. Quando li essas palavras, soube que o julgamento começa na casa de Deus. Correto. E meu coração confirmou que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a voz de Deus. É verdade. Deus Todo-Poderoso começou a obra de julgamento e o Senhor Jesus retornou. E o que o pastor Tang disse? Irmão Zhang, quantas vezes eu lhe disse que não importa o quanto os sermões da Relâmpago do Oriente pareçam nobres, você não deve escutá-los, nem ler ou entrar em contato com nenhum deles. Por que não me deu ouvidos? Me esforcei tanto para você! Você perguntou ao pastor se essas três proibições estão baseadas nas palavras do Senhor? Não importa se estão ou não. Hã? Sempre que alguém prega que o Senhor retornou, pastores e presbíteros usam essas três proibições para impedir os crentes de pesquisar o caminho verdadeiro. E isso não vai claramente contra as palavras do Senhor? Exato! Em se tratando de acolher o Senhor, o Senhor Jesus foi claro ao dizer, Mas à meia-noite ouviu-se um grito, Eis o noivo, saí-lhe ao encontro! Isso! Apocalipse também profetiza, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele searei, e ele comigo. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Correto! O Senhor Jesus também disse, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Exatamente! O mais importante ao acolher o Senhor é escutar a voz dEle. Se alguém testemunhar que o Senhor retornou, temos que ser as virgens sábias e procurar ativamente pela voz dEle. Só então podemos recebê-Lo. Correto! Mas os pastores e presbíteros limitam os crentes e os impedem de ouvir a voz do Senhor, e não os deixam pesquisar o caminho verdadeiro. Isso não é exatamente o contrário do que o Senhor disse? É, exatamente. Ei, e você não comunicou ao pastor? Claro que comuniquei. Aí o pastor Tang? Só ficou mais impaciente. Então eu disse, Pastor, a Relâmpago do Oriente testifica que o Senhor retornou. Por que não nos deixar escutar a voz de Deus? Pois é! Porque nos impede de pesquisar o caminho verdadeiro. Exato! Se o Senhor Jesus realmente voltou, isso não os torna fariseus? Isso mesmo! Para saber se Deus Todo-Poderoso é a manifestação de Deus a trabalho, temos que ver que verdades Deus Todo-Poderoso expressa. Sim! E também se as palavras Dele são a voz de Deus. Então saberemos, não é mesmo? Sabe, se Ele tivesse algum temor de Deus no coração, Sua atitude devia ter mudado assim que ouviu isso. Há alguma necessidade de pesquisar? A Relâmpago do Oriente testifica que Deus retornou o encarnado. Será que é possível? Veja o quanto Ele é arrogante! O que se diz em Apocalipse? Eis que vem com as nuvens! O Senhor descerá glorioso com as nuvens, e as famílias da terra se lamentarão. E sem essas visões surgindo, como seria possível que o Senhor retornasse? Além do mais, seja como for, qualquer Senhor Jesus que não descer com as nuvens é falso. Não se pode confiar em ninguém que diz que o Senhor veio encarnado. Não se atreva a aceitar! Ei, espere aí! A Bíblia profetiza sim que o Senhor descerá com as nuvens, e muitas profecias descrevem Seu retorno como a vinda do Filho do Homem. Sim. Mas se os pastores e presbíteros dizem que o Senhor só pode retornar sobre as nuvens com base em alguns versículos da Bíblia, não estão distorcendo as palavras do Senhor e tirando-as de contexto? Correto! Precisa perguntar a Ele! É, preciso. Pastor Tang, tem certeza de que a única forma que o Senhor virá é com as nuvens? Isso mesmo. O Senhor Jesus também falou sobre o Seu retorno. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Eis que venho como ladrão. Pois assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no Seu dia. Mas primeiro é necessário que Ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por essa geração. Está em vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Filho do Homem refere-se a Deus encarnado. O Senhor Jesus é encarnado como humano e chamado de Filho do Homem. Correto! Deus Jeová é Espírito, então não podemos chamá-Lo de Filho do Homem. Correto! Então, quando as profecias dizem que o Filho do Homem retornará, elas se referem a Deus encarnado vindo em segredo. Sim, as profecias são muito claras. O Senhor retornará encarnado como humano. Isso! E como o pastor reagiu? Olha, quanto mais eu me comunicava com Ele, mais bravo Ele ficava. Ele não aceitou! Pastor Tang, sobre a questão de esperar o retorno do Senhor, por que não examina todas as profecias a esse respeito? É. Por que delimitar o retorno do Senhor a vir sobre as nuvens? Por que espalhar falácias e dizer que qualquer Senhor Jesus que não retornar assim é falso? É. E que não se pode confiar em quem alega que o Senhor veio encarnado? Isso é negar as palavras do Senhor. É julgar e condenar a manifestação e obra do Senhor que retornou. É. Isso mesmo. Todos ouvimos as ilusões e mentiras dos pastores e presbíteros. Só olhamos para o céu e esperamos como tolos o Senhor descer com as nuvens. Quando outras pessoas testificam que o Senhor retornou e está proferindo palavras, não procuramos ouvir a voz Dele. Isso não nos torna virgens tolas? Fomos abandonados pelo Senhor e nem percebemos. Por sorte, estamos lendo a palavra de Deus Todo-Poderoso. É. E sabemos que, nos últimos dias, o Senhor retornado vem em segredo como Filho do homem encarnado. É. Para expressar a verdade e fazer obra de julgamento nos últimos dias. E depois que Ele formar um grupo de vencedores, lançará o grande desastre, recompensará os bons e punirá os maus. É aí que Deus descerá com as nuvens e se manifestará abertamente. Correto. Isso cumpre a profecia em Apocalipse. Eis que vem com as nuvens e todo olho O verá, até mesmo aqueles que O traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Isso está muito claro. Se perdermos a chance de nos tornarmos vencedores pelo Deus encarnado, quando finalmente virmos o Senhor descer com as nuvens, vamos lamentar e rangir nossos dentes. É isso. As ilusões dos pastores poderiam arruinar as pessoas. Já chega! Eita! Se o Senhor vai retornar encarnado ou não, não posso dizer com certeza. Mas tenho certeza que Ele descerá com as nuvens. E? É só esperar Ele descer assim, e então seremos elevados ao reino dos céus. E? Me recuso a aceitar qualquer Senhor Jesus que não vier sobre as nuvens brancas. É como conversar com uma parede. Não passa nada por ela. Eu sou o pastor e o responsável pelas ovelhas do Senhor. Então tenho autoridade para impedi-las de pesquisar a Relâmpago do Oriente. Ai, ai! Estou protegendo o rebanho! E? Me recuso a crer que o Senhor irá me abandonar quando vier nas nuvens. Ele é extremamente ridículo e se recusa a aceitar a verdade. Quando terminou, o pastor Tang foi embora bufando. É. Talvez agora você tenha uns dias de paz. No dia seguinte, o presbítero Hu veio me ver. Também queria uma confissão pública. Bem, ele veio com uma cesta de frutas, uma caixa de suplementos vitamínicos e todo sorridente. Mais amigável é impossível. É? Olha só. Aí vem ele. Irmão Zhang. Desde que eu soube que começou a crer na Relâmpago do Oriente, Hã? Eu juro que eu nunca mais consegui ter uma boa noite de sono. Qual é o problema? É que eu odeio. Hã? É que eu me odeio por não vigiar as ovelhas. Eu estou em dívida com o Senhor. O Senhor está quase voltando. Hã? Mas a Relâmpago do Oriente está levando as melhores ovelhas da igreja. Vejam. Diga-me, como é que eu explicarei isso ao Senhor? Essas são as pessoas que foram arrebatadas no retorno do Senhor. Ele não faz ideia. Quanta ignorância. Irmão Zhang. Hã? Não quero criticar, mas como pode aceitar a Relâmpago do Oriente? Veja. A Bíblia diz assim, Não. Hã? O retorno do Senhor não é confiável. Não. Qualquer um que diz que o Senhor veio encarnado está espalhando heresias e nos falsos. Você não pode crer nessas coisas. Digo isto por me preocupar com a vida de vocês. Ei, espere! Quem prega o retorno do Senhor não é confiável. Ele disse isso. Essas palavras estão na Bíblia? Não. O Senhor Jesus disse isso? Não, não. O Espírito Santo disse isso? Também não. O Senhor profetizou muitas vezes que retornaria e nos mandou esperar por Ele. Mas os pastores e presbíteros dizem, aquele que prega o retorno do Senhor não é confiável. É. Isso não é negar as palavras do Senhor e negar o Seu retorno? É. Isso também não é negar e condenar a manifestação e obra do Senhor nos últimos dias? É, sim. Então, o que você disse a Ele? Presbítero Hu, é verdade que falsos cristos enganarão as pessoas nos últimos dias, mas o Senhor retornará e isso também é um fato. Sim. O Senhor Jesus mandou que nos protegêssemos contra falsos cristos, mas não disse que seria proibido pesquisar o caminho verdadeiro e recebê-lo. Por que quando pesquisamos o caminho verdadeiro vocês citam esses versículos para nos impedir e nos limitar? Será que proteger-se contra falsos cristos significa que não se deva receber o Senhor? Com certeza não. O Senhor só disse que aqueles que realizam prodígios e milagres para enganar as pessoas são falsos cristos. Ele nunca disse que o filho do homem que desce para expressar a verdade e fazer a obra de julgamento é um falso Cristo. Isso mesmo. Para nos impedir de pesquisar o caminho verdadeiro, esses pastores e presbíteros distorcem a palavra do Senhor e espalham ideias e ilusões diabólicas. Então eu disse a ele. Hã? Presbítero, você diz que qualquer um que prega o retorno do Senhor não é confiável, e que qualquer afirmação de que o Senhor veio encarnado é falsa. É. Isso é espalhar ilusões diabólicas para enganar as pessoas. Correto. E é julgar e resistir a Deus. Ei, ao dizer isso, Presbítero Hu deve ter ficado furioso com você. O que você está dizendo é até que é verdade. Hã? Mas diversos falsos cristos têm de fato surgido nos últimos dias. Hã? E eles têm iludido muitas pessoas a seguirem-nos. Essa não. A Relâmpago do Oriente testemunha que o Senhor retornou. Hã? Eu os impeço de pesquisar por me preocupar com a vida de todos vocês. De novo isso? Por que não compreendem minhas boas intenções? Ei, espere aí. Se não ousarmos pesquisar o caminho verdadeiro ou receber o Senhor apenas por medo destes falsos cristos nos últimos dias, não seria como morrer de fome por medo de intoxicação? Isso. O surgimento de falsos cristos revela se as pessoas podem ouvir a voz do Senhor. Correto. As ovelhas de Deus ouvirão a Sua voz. É o que estou dizendo. Presbítero, se está mesmo preocupado com a nossa vida, deve nos liderar em pesquisar o caminho verdadeiro baseado nas palavras do Senhor. Exato. Podemos ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, ver se o que Ele expressa é a verdade. Certo. Então saberemos se Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou, não é? É. O Senhor Jesus disse, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Apenas Cristo é a fonte da verdade. Por isso, quem quer que expresse a verdade é Cristo. Certo. E quem quer que possa expressar a voz de Deus é Cristo. Exato. Aqueles que não podem expressar a verdade mas ainda alegam ser Cristo são falsos cristos. Correto. Esse é o princípio que discerne o Cristo verdadeiro dos falsos. Exato. Presbítero Hu, baseado no fato de que o que Deus Todo-Poderoso expressa é a verdade e a voz de Deus, conclui que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou e é a manifestação de Cristo nos últimos dias. Isso está corretíssimo. Tenho certeza disso. Amém. Sim. Deus Todo-Poderoso expressa toda a verdade que pode purificar e salvar o homem, realiza a obra de julgamento começando pela casa de Deus, revela o mistério do plano de gerenciamento de seis mil anos de Deus e nos dá uma senda para sermos completamente salvos e entrarmos no reino dos céus. Essa é a prova real de que o Senhor retornou. Exatamente. Ei, pegue a palavra de Deus Todo-Poderoso e leia para Ele. Foi o que eu fiz, mas antes que eu pudesse abrir o livro, Ele levantou o braço e disse, Pare! Eita! Conhece as regras da igreja, sem ouvir, sem ler e sem contato. Quer que eu ouça os sermões da Relâmpago do Oriente? Acho que você já não tem mais jeito! Certo, então o presbítero Ru é um cego em cima de um burro e quer cavalgar até o fim do percurso. Presbítero, o senhor já leu as palavras de Deus Todo-Poderoso? Já examinou a obra de Deus Todo-Poderoso? Isso. Os falsos cristos podem expressar a verdade? Podem fazer a obra de julgamento nos últimos dias? Podem purificar e salvar as pessoas? É. Só não entendo por que tem tanto medo que leamos as palavras de Deus Todo-Poderoso. É. Do que é que tem tanto medo? Boa pergunta! Você! Você! Depois ele foi embora, não tentou impedir você? Se ao menos fosse simples assim. Para nos impedir de examinar o caminho verdadeiro, esses pastores e presbíteros queimam os miolos, tentam de tudo e fazem o que podem para nos enganar. Estão vendo! Depois disso, o pastor Tang e o colaborador Sun vieram me ver. Eles não desistem! Irmão Zhang, sugiro que deixe de ser tão teimoso. Se trouxer seus irmãos e irmãs de volta e parar de crer na Relâmpago do Oriente, prometo torná-lo presbítero da igreja. Quê? E não importa que problema sua família enfrente no futuro, a igreja cuidará deles. Puxa! Então, o que acha? Ele está usando dinheiro e status para fisgar você. Fiquei tão bravo quando ouvi aquilo que nem consegui expressar. Tinha que ficar. Pastor Tang, só cremos no Senhor e o servimos para ter status e ganhos? Não. É isso o que faz alguém que crê no Senhor? Parece que eles creem no Senhor só pelo dinheiro e status. Antes que o pastor pudesse responder, o colaborador Sun falou em voz alta. E ele tinha um jeito bem peculiar de falar. Dá o ritmo aí. Ok. Ei, 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 ei! Escute, Irmão Zhang, preste muita atenção. O que o pastor Tang disse foi com boa intenção. Por todos esses anos aqui, deveria valorizar quem te ensinou a pregar. Não deveria viver com consciência? Será que pode me responder? Até os nossos irmãos daqui você decidiu levar. E se eles crerem na Relâmpago do Oriente, nossa igreja que o pastor construiu poderá fechar. A quem ele pregará? Pastor, de quem ele será? Está falando sério? E os pastores e presbíteros que dependem do evangelho, como é que irão fazer? E os sentimentos do pastor? Será que você não vê? Eles se revelaram mesmo dessa vez. Mostraram sua verdadeira face. Isso mesmo. Esses pastores e presbíteros são mesmo cheios de truques e bajulação. É óbvio que impedem os crentes de examinar o caminho verdadeiro para proteger seus ganhos e status, dizendo que é para proteger o rebanho. São mesmo astutos. É exatamente assim. Os pastores e presbíteros tomam nossas ofertas a Deus e recorrem a qualquer coisa para nos controlar. Sim. E para nos manter presos à religião. Eles nos impedem de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso. Por medo de que ouçamos a voz de Deus, nos voltemos a Ele e paremos de sustentá-los. Estão nos impedindo de entrar no reino dos céus. Esses pastores e presbíteros são mesmo perversos e impiedosos. São desprezíveis! Pastor, finalmente entendo como os fariseus do passado resistiram ao Senhor Jesus e prejudicaram os crentes. Foi do jeito que vocês resistem a Deus Todo-Poderoso e nos prejudicam hoje. Isso mesmo! Vocês não vão parar até amaldiçoarem todos nós. O Senhor Jesus disse… Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Por que fechais aos homens o reino dos céus? Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar! Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Por que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o tornai duas vezes mais filho do inferno do que vós? Pastor Tang, use sua consciência e pense nisso! É! Mesmo que você não entre no reino dos céus, não nos impeça disso! Exato! Por que nos arrastar com você para o inferno? Certo! Por que quer que todos sejamos filhos do inferno? Por acaso você é um demônio? Isso é dizer o que muitos de nós, crentes, sentimos! Quando o pastor viu que eu estava decidido, ficou tão bravo que até rosnou pra mim! Não tente me assustar com o desfecho dos fariseus! Tudo o que faço é para proteger o caminho verdadeiro e o nosso rebanho! Ah não! Tenho fé que o Senhor enxerga meu coração! Hã? Se Deus Todo-Poderoso for mesmo o Senhor Jesus que retornou, então assumirei o pecado de resistir a Deus! Eu O suportarei! Não foi isso que os fariseus disseram? Zangui, zangui! Já que está tão decidido a seguir a Deus Todo-Poderoso, isso nos torna inimigos! Estou avisando! Se vier a minha igreja levar mais alguma ovelha, não serei amável! Eu chamarei a polícia! Vamos! Essa é a manifestação dos fariseus da atualidade! Sim! É mesmo uma pena que tantos crentes ainda careçam de discernimento! Sofrem o engano e as restrições de seus pastores e presbíteros e não podem ouvir a voz de Deus! Até a liberdade de investigar o caminho verdadeiro lhes foi tirada! Pior ainda! Alguns ainda creem nos pastores e presbíteros e os adoram! Os escutam em tudo! Permitem até que eles lhes digam como examinar o caminho verdadeiro! Isso não é entregar a vida aos demônios e a Satanás? Isso cumpre as palavras da Bíblia! O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento! Por falta de entendimento, morrem! Isso é um fato! Já que cremos no Senhor, devemos ser as virgens sábias e aprender a escutar a voz Dele! Só então podemos escapar das ilusões e controle do nosso pastor e presbíteros, os fariseus, e sermos elevados até a presença de Deus! Amém! Amém!